Não vamos achar nem o cara fingindo esse negócio E aí o cara me rolou Ti, que você tá aqui todo mundo Ele me rolou É o meu meio Ele me rolou Música Música Viada Caralho Eu estou perdendo Vai voce Caralho Vai voce Tá guardando Vai voce Tá guardando Tá guardando Tá guardando Vocês estão guardando Vai voce Tá guardando Tá guardando Tá guardando Eu vou aguentar os 5 minutos no jogo seguinte e os caras não ganham de nós. Os caras não estão aguentando, estão batendo. Passando um canto e põe outro. Zou, zou mesmo, hein mano. Aí já era, hein? Quando ele pega pra embalar... O que que você me diz, Kikão? Já 5 jogos, tomou um gol, mas não deu mesmo. Foi uma bola difícil. E aí, guardou um, hein? O único cara que fez gol no Kikão hoje, hein? O que que foi? A história foi nossa. Muita treta, né? É, louco, seis jogos sempre. Não, mentira, cara. É a terceira vez que eu tinha três, piada. É a banhada essa curva. Eu vou jogar no chute de aventura. Agora tá bom, mano. Sai, 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 sai! Aaaaaaaah! Eu tô acordando, Kikão! Eu não acredito, Kikão! Caralho, Kiko! Fez tudo, mano! Oito partidas já sem perdido. Quantos gols, Kiko? Estou sofrido? Dois. Dois gols. Aquele ali você vai colocar, hein? Vai pôr no canal aquele gol ali? Vai ter que colocar, né? E vai ficar mais bonito que você fez. Faz parte, faz parte. Rapaziada, pra você que tá assistindo, já se inscreva no canal. Hoje vamos gravar um vídeo diferente. Hoje a gente viu gravar o rachão. Toda terça-feira a gente joga aqui em Poá, aqui no Concord. Hoje a gente viu filmar rapaziada aí. Com certeza que sempre é igual o jogo de decisão aqui. E hoje vai estralar o futebol, Zói? Hoje o Coru come, pia. Hoje vai ser três. Caixa. E hoje o Coru come no futebol? É a unha, né? De leve, né? Aquele Fute 7, brincar com a rapaziada aí. Aquele misturzinho da hora. Tranquilo. Olha o Matheus aí, tá lesionado. E o que aconteceu, Matheus? Aí, ó. Não tá podendo jogar? Agora é só na gravação. Hoje vamos ver se sai alguma coisa aqui, cão. Primeira vez, Kiko! Tampinha? Vai lá pro canal, hein? Vou gravar um vídeo pra ir lá pro canal. Rapaziada, fala que você só bate no futebol. É, sem massagem, filho. Só o pacão. A bola passa, mas o jogador não passa. É, sem massagem, filho. Mas o que aconteceu aí? Lesionou aqui? Tempo, tempo aí, ó. A gente se machucou. O tempo tá rolando, parceiro Se você não aguenta jogar, pega pra casa, pai Joga pra homem, mano, toda vez mesmo é para assada Dois gols perdidos aí, dois gols perdidos Golaço, hein? Aparece, caralho! Aparece, caralho! Você é cego, hein? Vamos, vamos, caralho! Aqui, ó! Comer com a mão, caralho! No último minuto, o cara conseguiu o gol Acabou, tá parado aí, hein? Acabou, a bola parada, acabou O que que é? Tá parada, a bola Como não? Como não? Bota a parada, acabou Acabou Vai, Ipa! Não, o jogo parou depois O que? Ipa! 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 Tira, tira, tira! Mas eu fiz um gol, meu irmão! Vai, Ipa! Não vou tirar a porra nenhuma não Vocês querem ganhar essa porra até no... 10 repars ganhamos, já era! 10 repars, 10 repars ganhamos! Mas o bagulho sempre foi até acabar o jogo Primeiro jogo é 3 gols, caralho! E aí, será que são as defesas? Aposentado? Vou... Batei uma bolinha faz tempo que tô no jogo Faz tempo, hein? Tô jogando aqui no seu site Mas é isso, vamos ver se saem umas defesinhas boas Quanto tempo já, sem correr aqui? Sem dar uma brincada? Estou machucado sem poder jogar Mas hoje é só resenha? Hoje é só resenha Vamos ver se tá em forma? Vamos ver, né? Vamos ver E aí, Batatinha? A primeira já não deu, hein, meu parceiro? Fiz gol, fiz gol Saiu um, saiu Saiu um, saiu Vai lá, tá com a fila Vai lá, aqui pra mim Vai lá, aqui pra mim Olha, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Valeu, Chico Vem, o furo Os furão Gravado e ele não tava 3, 2, 3 Felipe Ufa E aí Kikão, ganhou uma já Trocou o lado do campo Aqui ficou melhor Você é louco Caralho É Neymapê Que que é monstro, parça E aí caralho Mais um do Zoninho, esqueça Caralho Aê Essa foi mais rápida E aí E aí, olha onde o Kikão tá Para frente Cargoleiro Para frente Vai, Kikão Puta O moleque rabisca, hein O moleque é liso O moleque é liso Xai já era, hein Quando ele pega para embalar Para frente Você quer levar ninguém para tocar a bola em você Você não foi Você não também Não foi Vamos para baixo Vamos para baixo Vamos cobrar Cadence não Faz Não Vamos Caralho! Não foi gol! Não foi gol! Não foi gol! Não foi gol! Não foi palco! Foi gol! Foi palco! Foi palco! Foi palco! Não foi palco aí, tive que palco! Foi palco! Foi palco! Ele tá gritando, Zoi! Ô Zoi! O cara tá gritando faz tempo e você não se... Ficou no meio, no meio! Ficou isso, galera! Kiko, caralho. E aí, Zoya, quantos gols já? Três. Kiko, você falou que ele não ia jogar hoje. E o moleque só joga sem chuteira. Tem que vir com os patrocínios. Vamos ver, né? Era só dançar mesmo, caralho. Ficou em jogo, caralho. Ele está demais hoje. Matador. O que é, Zoya? Já está há uns tempos. Filma isso, caralho. Filma isso, caralho. Você é louco. Quarta vitória, Kiko. Entrou e não saiu mais, hein? Zero gol, hein? E o cara do gol, e o cara do gol? Você está demais hoje, hein? Nenhum gol sofrido, Kiko. Quatro jogos. Quatro jogos sem nenhum gol sofrido aí. É rachão, hein? Tira. Perito. Janta. 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 São os trilhos. Não fosse inteiro. Mais bom, mas já fez a alavanca com o braço, cara. Olha, cara. екlar, ô! Você é louco! Vocês perdem a porra da bola e já faltam do bagulho. Está de brincadeira, ô caralho. Dá a bola por favor, mano. Ele já sabe, sai daí. Ele para o lado. Ele. Ele tira! Abre a mão! Vai! Ai, bê! Bola! 2, 2! Vamos pra caralho! Vamos pra caralho! Calma, calma, calma! Fechando o gol, hein! Caramba! Só nós! Mais uma vitória, moleque! Carrega aqui, Kiko! Vai embora, moleque! Ele é goleiro linha, ele é enjoado! O terceiro pássaro do seu gol. Como é o correiro? Comanda! Valeu, valeu! Comanda! Pão, com o Mário! Parabéns! Comanda! 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 Comanda, com o seu time tá jogando! Independente é meu time, Rolando O terceiro não fez nada Boleiro na artilheira aqui, ó Três empates E aí, guardou um, hein O único cara que fez gol no Kikão hoje, hein Tá bom, hein, Kiko Seis, cinco ou seis Não vai sair um seu, não? Vai sair Vai sair, é só Arremoto Cheguei a mar Rolando Boa 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 Vai relaxar, não fala de time Não foi nada? Seu time tá falando Seu time tá falando Oi caramba Oi caramba Oi caramba Não tem problema Não tá gostando Não tá gostando Não chutei A gente tá parado É não tá parado A gente vai ficar parado Certo Ele vai fazer o didn't Você vai agitar e vai agora Os caras não ganham de nós A gente tá batendo Sai aí Gabriel, posta no canto e põe outro Zou, zou mesmo hein Opa, esse aqui é esse aqui, pessoal É? É, na maldade É, na maldade, pai Porque não arrastou Você dá essa maldade Cara, tá subindo botando toda hora Você vai sair de volta É isso mesmo, cara Caralho, você quer se torne? Não coletou mais essa coisa de novo Você não aguenta? Você não aguenta, amigo Domina essa porra Não aguenta, não aguenta Não aguenta, não aguenta Não aguenta Não aguenta Não quer contar Cara, a gente tá vendo todas aí, entendeu? Os caras não estão aguentando, estão batendo na gente aí E é isso aí Não estão aguentando? Fica, levou um gol só em cinco jogos Responder com o gol, né? O cara tá perdendo a linha aí no futebol pra rapaziada Quantas vitórias já, Kiko? Seis ou sete? Seis, né? Seis, seis vitórias Quantos gols sofrido? Um gol só em seis jogos Desculpa aqui se saquei Esse jogo não foi o jogo que nós queria entender, rapaziada Mas aí, vitória foi nossa Puta treta, né? Só tem vídeo É louco, seis jogos Caralho, Kiko Fez tudo, mano Felipe Vamos, Felipe Caralho Cê é louco Oito Quantos gols, Kiko? Tô sofrido Dois gols Aquele ali cê vai colocar, hein? Vai pôr no canal aquele gol ali Vai ter que colocar, né? Faz parte Faz parte Vai, vai pôr no canal Joga gol ali, tá, amiga? Vai, 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 vai rolar Oxi, mano É ideia, cara É ideia, seu moleque, né, cara? Relaxa Tá tonta Ô, kik, você manda essa parte aqui do vídeo pra mim, por favor Mas tem que olhar, irmão, pra tocar Vai, vai, vai pôr no canal Vai, 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 vai Já para aí, Romano Já para aí, Romano Já para aí, Romano Vai em cima, filho É isso aí, rapaziada Futebol pegou Hoje foi quente aqui, hein? Muita discussão Isso foi o Rachão, hein, mano? Nós começou a jogar aí Ganhamos, acho que foi oito partidas Em seguida, mano Acabei tomando só três gols aí Tô há um tempo sem jogar bola Mas hoje nós voltamos aí E deu o show aqui no futebol, certo? Para você que assistiu até aí Já se inscreva no canal E esse foi o Rachão aqui no Concórdia É nóis, rapaziada Tamo junto